Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings Hoje eu vou falar a respeito de um serviço de streaming que muitas pessoas já pediram pra eu abordar aqui no canal, que é o Wallplay Wallplay é o serviço de streaming, obviamente, da Wall que é um portal de muito renome, foi fundado lá em 1996 e pra mim é parte do meu ritual diário, todo dia eu acesso, eu chego no trabalho a primeira coisa que eu faço é olhar a Wall pra ver o que tá acontecendo no mundo o que tá acontecendo aqui no Brasil, o que tá acontecendo no Big Brother e etc então é uma empresa de muito renome aqui no Brasil e eles entraram na Guerra dos Streamings e eu vou falar um pouquinho a respeito desse serviço de streaming e você pode utilizar o Wallplay inclusive pra assistir o Snyder Cut né, a versão do Snyder da Liga da Justiça que vai sair amanhã vocês vão poder assistir através do Wallplay então eu vou falar um pouquinho mais pra frente como vocês podem fazer pra assistir além de fazer um tour do serviço como um todo então, vamos lá! E pessoal, tem um link aqui abaixo do Wallplay se vocês entrarem através do meu link, vocês ajudam o canal então, antes de continuar, eu queria dizer pra vocês que existem 3 planos diferentes do Wallplay existe o plano mais básico que tá saindo por R$15,90 você pode assinar esse plano de R$15,90 você tem acesso a todo o conteúdo on demand e você tem acesso também aos filmes que você pode pagar pra assistir como vai ser o caso do Snyder Cut e você pode cancelar em até 7 dias você pode assinar, assistir o filme, assistir a quantidade de conteúdo que vocês quiserem e cancelar em um período de até 7 dias e você tem também os planos mais caros que chegam até a faixa de 69 que é um plano muito bom é o plano que eu assinei aqui pra ver junto com vocês então eu vou fazer um tour completo aqui pelo serviço de streaming mostrando cada detalhe da plataforma então aqui a gente pode começar vendo os filmes pra alugar é uma plataforma, como vocês vão ver, que atinge todos os públicos você tem filmes pra alugar, você tem catálogo de filmes você tem séries e você tem os canais ao vivo aqui também então aqui a gente tem Mulher Maravilha, alugar por R$18,90 eu fiz um vídeo na semana passada, vocês vão lembrar lá no YouTube, filme estava saindo por R$49,90 o aluguel de Mulher Maravilha eu não sei como tá nesse momento mas aqui tá saindo somente R$18,90 e aqui a gente tem também o outro sucesso da Warner, né que é o filme Tenet também aqui alugar por R$14,90 aí tem aqui The Office né, que é uma série muito boa é uma das minhas séries favoritas eu até já adicionei aqui a minha lista e eles tem todas as temporadas de The Office pra você assistir no pacote de R$15,90 e uma coisa que eu reparei é que tem muita coisa da Paramount Plus aqui dentro do Allplay só que o Allplay custa mais barato, né o pacote mais básico e você tem mais coisas do que a Paramount Plus além de você ter direito de alugar filmes alugar novidades como é o caso do Snyder Cut que eu acabei de citar então aqui ó, você tem The Office, né todas as temporadas você tem De Férias com o Ex Brasil O Conto de Aya, né Handmaid's Tale uma série muito famosa também, recentemente For Life e aqui voltou pro Mulher Maravilha e quais canais você tem direito, né Warner Bros History History 2 Sony Channel AXN Paramount A&E MTV MTV Live Comedy Century etc aqui vocês vão ver eles tem vários canais Estádio, né TNT Sports que é o canal de esportes aí da Warner, né da TNT aqui o Entertainment Television Nordeste Futebol Clube Lifetime Terra Viva Noggin muitas coisas que estão presentes até na Amazon, né você consegue encontrar aqui e aqui você tem o Ver Mais Canais eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dos canais vocês podem dar uma olhada nos planos depois através do link mas são vários canais mesmo e muitas séries legais também, ó Handmaid's Tale The Office ganhou todas as premiações aí não só esse ano como também no ano passado Yellowstone com Kevin Costner, né um ator excelente Night Shift e aqui já voltou, né mas não são todas as séries que estão aqui vou entrar aqui em todas as séries e aqui a gente entra na seção de séries, né vamos dar uma olhadinha em todas as séries que eles têm aqui Wall Entrevista parece que é uma série de entrevistas, né que a Wall faz obviamente pelo nome aqui Beth a bonequinha da mamãe meu tempo é hoje Força de Elite A Culpa é do Cabral né, que também está disponível na Paramount Plus como eu falei Danny Phantom Camp Coral né, uma série do Bob Esponja Shark Tank Brasil uma série que eu gosto bastante eu não terminei de assistir mas é uma série bem legal Ray Arnold aqui The Handmaid's Tale né, novamente The Shield uma série excelente vou até adicionar aqui a minha estante uma coisa muito boa também, né que vários outros serviços não tem é aqui a minha lista você tem a opção de adicionar as coisas na minha lista Damages também uma série boa com a Glenn Close Yellowstone novamente, né que eu já falei aqui The Big Sea também uma série muito boa com a Laura Leaning de Férias com o Ace temporada 7 aqui meus padrinhos os padrinhos mágicos né, já até coloquei na minha estante Big Time Rush Black Monday que também fez parte aí da premiação esse ano, né do Globo de Ouro Spider-Man, ó e aqui ele retornou aqui tem as séries de comédia The Goldbergs, né uma série legal com o cara que faz Scurb Your Enthusiasm aqui The Big Sea novamente, né The Office Ugly Americans também é uma série que eu já ouvi falar muito bem ainda não assisti vou ver se eu assisto agora aqui pelo All Play Bob Esponja aqui de vez em quando parece que ele repete as mesmas coisas The Goldbergs primeira temporada mais ou menos como a Amazon Prime faz, né que eles não colocam a série como um todo eles colocam por temporada aqui a gente tá vendo The Big Sea de novo primeira temporada Cúpido Cabral, né apareceu de novo e aqui parece que ele deu a volta completa Rescue Me uma série de bombeiro iCarly aqui já retornou o que eu gostei muito do All Play é o catálogo de filmes mais do que do catálogo de séries eu adorei o catálogo de filmes dá pra assistir filme por um ano só assistindo aqui pelo All Play o que realmente a maioria a gente já tinha visto anteriormente e aqui as séries de romance, né eu não vou também olhar uma por uma porque a gente tem séries de romance e reality show que pra mim não são temáticas tão interessantes assim, né vamos dar uma olhada na parte de filmes, né eu vou voltar pra tela inicial voltou aqui pro Tenet, né as séries vamos ver quais filmes tem no meu pacote aqui a gente tem os filmes pra lugar eu acho que amanhã ou depois de amanhã obviamente vai entrar a Liga da Justiça do Zack Snyder nessa sessão aqui né, de filmes pra lugar mas vamos dar uma olhada nos filmes que já fazem parte do pacote se você só assinar o serviço de streaming então vamos dar uma olhada aqui nos filmes de drama né, ó vocês podem ver filmes do seu pacote filmes de drama eles já começam com tudo aqui, né Poderoso Chefão 1 e 2 dois dos melhores filmes aí de todos os tempos já na capa, né na tela inicial aqui eles colocam algumas séries eu não entendi porquê você entra em filmes mas acho que eles diluíram as séries aqui dentro dos filmes também provavelmente por engano, né mas dá pra gente dar uma olhada também no catálogo de filmes ó, Imortais Clube de Leitura de Jane Austen Garotas Selvagens Quando Você Viu Seu Pai Pela Última Vez A Grande Ilusão, né um filme com vários grandes atores, ó Champagne o Anthony Hopkins Jude Law né, um elenco muito bom Julie e Julia um filme com a Meryl Streep que é um filme que eu adoro com a Meryl Streep e com a Amy Adams Quebrando a Banca um filme com o Kevin Spacey muito legal O Justiceiro, né Erin Brockovich né, um filme com a Julia Roberts A League of Their Own um filme muito bom também com Tom Hanks Robin Hood Robin Hood, né O Príncipe de Ladrões com o Kevin Costner 28 Dias filme com a Sandra Bullock Colecionador de Ossos eu adoro esse filme com o Denzel Washington e com a Angelina Jolie O Homem que Copiava, né obviamente um filme brasileiro do Lázaro Ramos A Firma O filme do Tom Cruise talvez no auge dele no Tom Cruise quando tinha ali na faixa dos seus 35 anos Os Miseráveis não é o musical mas é um filme com o Liam Neeson com a Alma Thurman Na Linha do Fogo o filme com Clint Eastwood Monique concorreu a vários prêmios também o filme L Herói por Acidente com Dustin Hoffman quer dizer vocês veem que o catálogo é bem legal Forrest Gump filme perfeito quase um dos meus filmes favoritos We Plash também muito bom o meu favorito ao Oscar no ano que ele saiu Refém da Paixão Em Busca da Felicidade um filme muito legal com Will Smith eu recomendo pra quem não assistiu ainda Perigo Real Imediato com Harrison Ford Fora de Controle com Ben Affleck e Samuel L. Jackson Garota Interrompida também é um filme muito legal Janela Secreta com Johnny Depp O Patriota com Mel Gibson Grease um dos clássicos Encontros e Desencontros filme da Sofia Coppola muito legal Dope também é um filme muito bom Juno um filme da Ablo Cody um filme muito legal também Ironias do Amor Hotel Ruanda eu adorei Hotel Ruanda Comer, Rezar e Amar é um filme que eu nunca assisti mas eu já ouvi falar muito bem Cazuza também é um filme muito legal brasileiro Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Notting Hill O Plano Perfeito eu amo esse filme com o Denzel Washington com o Clive Owen Spotlight um filme muito legal ganhador do Oscar de melhor filme com um elenco sensacional né a gente vê o Mark Huffalo aqui então é um filme muito bom Across the Universe é um filme que eu sinceramente procurei em vários serviços de streaming essa semana mesmo porque eu queria assistir com a minha namorada no final de semana eu não consegui assistir porque eu não encontrei em nenhum serviço ele tá disponível aqui no Allplay esse filme 10 anos de pura amizade eu assisti também é um filme legal então vocês veem que tem muito mais filme aqui do que no Paramount Plus como eu falei né Jogo do Dinheiro aqui o filme Hope Springs com a Meryl Streep o Tommy Lee Jones também é um filme legal o Steve Carell esse aqui é um dos meus atores favoritos o Viggo Mortensen né esse é um filme acho que é o bom alemão em português mas em inglês é somente good ah um bom homem né um bom homem Taxi Driver com o Robert De Niro que também é um dos clássicos absolutos aí que a gente vê presente no catálogo do Allplay o Sr. Sherlock Holmes com o Ian McKillan né que é o Gandalf no Senhor dos Anéis Snatch Porcos e Diamantes filme do Guy Pearce Marilyn Serena o filme do cachorro lá sempre ao seu lado também um filme que concorreu a muitos Oscars aí com o Mark Wahlberg o Christian Bale ganhou o Oscar inclusive de melhor ator coadjuvante esse aqui Treat and to Yuma né Os Indomáveis mais um do Christian Bale com Russell Crowe né dois atores que eu adoro Quarto do Pânico filme do David Fincher que eu sou muito fã desse filme e o Quarto do Pânico também O Lado Bom da Vida também foi um filme que concorreu a vários Oscars né o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence e o Robert De Niro né numa participação muito boa O Ilusionista acabou criando uma rivalidade até né com o filme do Christopher Nolan né O Grande Truque aqui o Killing Them Softly com o Brad Pitt né O Homem da Máfia O Ataque Motoqueiro Fantasma Killer Joe também não vou ficar falando de um por um mais estranho de ficção filme do Will Ferrell muito legal eu adoro também esse filme Broken City com o Russell Crowe e o Mark Wahlberg também eu assisti esses dias Foxcatcher mais um filme aqui que participou de muitos Oscars né com o Channing Tatum Steve Carell e o Mark Ruffalo o Escobar Drive mais um filme aí né muito grande aqui Donnie Darko Cosmópolis Contatos Imediatos de Terceiro Grau um filme do Steven Spielberg Switch Coincidências do Amor eu assisti esse filme pela primeira vez semana passada por coincidência com a Jennifer Aniston e com Jason Bateman eu adoro Jason Bateman né ele faz o Ozark pra quem não tá se lembrando dele aqui o filme Chef do Jon Favreau Blue Jasmine do Woody Allen A Travessia né que conta a história do cara que atravessou as duas Torres Gêmeas lá A Perseguição do Liam Neeson também um dos melhores filmes recentes do Liam Neeson A Suciação Guerra ao Terror mais um ganhador do Oscar quer dizer tem muitos filmes que ganharam o Oscar de melhor filme presentes aqui e aqui a gente retornou O Poderoso Chefão 1 e 2 então em termos de drama o catálogo é realmente excelente do All Play vamos dar uma olhadinha agora rapidinho nas comédias vou passar um pouquinho mais rápido né pro vídeo também não ficar muito longo aqui A Vida É Dura esse filme é muito bom eu casco o bico assistindo ele A Herança de Mr. Dids do Adam Sandler o filme do Ice Cube Os Esquenta Banco Rick e Bob né um filme do Will Ferrell Como Perder um Homem em 10 Dias Família Adams A Mexicana Os Irmãos Os Smurfs Os Smurfs 1 e 2 Forrest Gump que tá na comédia mas também pode estar no drama porque é um filme que navega muito bem entre os gêneros aqui Ghostbusters o remake e o Ghostbusters 2 Chris como eu já falei Juno Ironias do Amor aqui a maioria já apareceu esse filme aqui é legal que passou reto Pai em Dose Dupla Shrek O Mentiroso A Volta do Tudo Poderoso A Escolha Perfeita quer dizer o catálogo realmente Quase Irmãos né Debbie Lloyd 2 A Culpa é da Carlota Casa das Coelhinhas Hit O Conselheiro Amoroso Bill Bells esse filme é excelente um dos melhores filmes de comédia que eu assisti recentemente gostei muito aqui os Caça Fantasmas original né o Bad Boys Stuart Little O Último Grande Herói também um filme muito bom do Schwarzenegger o Espião Missão Quase Impossível né com o Jack Chan passando bem rápido aqui agora também porque o catálogo é muito grande Pixels do Adam Sandler e aqui parece que a gente retornou pro início Ação e Aventura eu vou até que dar uma acelerada vocês veem Missão Impossível 1, 2, 3, 4 aqui né 5 filmes do Missão Impossível Imortais Tropas Estelares 2 Spider-Man Desventuras em Série Tartarugas Ninja Inferno Vanilla Sky né mais um filme do Tom Cruise 2012 filme de catástrofe aí Jurassic Park um dos maiores clássicos um dos meus filmes favoritos favoritos de todos os tempos Bastardos Inglórios na minha opinião o melhor filme do Tarantino até hoje é o Bastardos Inglórios então pra mim é muito bom o filme tá aqui Swat filme com Colin Farrell com Samuel L. Jackson filme de ação bem divertido O Ataque aqui a gente tá vendo vários filmes que a gente já viu antes Kung Fusão Jumanji né o original com Robin Williams Coração de Cavaleiro com Heath Ledger e aqui a gente voltou pro Missão Impossível aqui Família Infantil eu vou passar voando né ó This Is It do Michael Jackson vários filmes pra crianças Shrek aqui tem Suspense e Terror onde os fracos não tem vez mais um filme ganhador do Oscar escondidinho aqui no final né na parte de Suspense e Terror Código da 20 eu acho que dos últimos anos aí tem uma boa parte dos filmes que ganharam o Oscar de melhor filme e estão disponíveis aqui no All Play Killer Joe eu sei o que vocês fizeram no verão passado nossa era um filme que eu adorava vou ver se eu reassisto vou até marcar aqui na minha lista Guerra ou Terror e aqui eles se retornaram Ficção Científica Labirinto do David Bowie com a Jennifer Connelly eu comprei esse filme em DVD porque fazia tanto tempo que eu não assistia eu não conseguia encontrar ele em nenhum lugar pra assistir eu acabei comprando ele na internet Jurassic Park Fantasma de Marte ET quer dizer tem ET tem Jurassic Park né Homem-Aranha Contatos Imediatos ó quantos sucessos aí dos últimos anos estão disponíveis aqui e aqui os Charlotte Shows que eu também vou passar bem rápido só pra não ficar faltando nada aqui no vídeo os canais ao vivo funcionam muito bem eu já tinha feito uns testes antes de trazer o vídeo aqui pra vocês e como eu disse o catálogo é sensacional eu adorei o catálogo eu ainda pretendo fazer um vídeo contando porque eu contei quantos filmes tem no Paramount Plus eu contei quantos filmes tem em vários serviços de streaming diferentes porque eu pretendo fazer alguns comparativos e eu gostei muito do catálogo de filmes do Wallplay e voltando ao ponto inicial do vídeo vocês vão poder assistir a versão do Snyder Cut de Liga da Justiça amanhã através do Wallplay então vou deixar o link aqui abaixo como eu disse se vocês fizerem o cadastro através do meu link vocês ajudam bastante o canal e vocês podem assistir a versão do Snyder Cut e vocês tem 7 dias pra cancelar se vocês por acaso não gostarem do serviço de streaming então como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do catálogo do Wallplay digam aqui nos comentários curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve e se inscrevam no canal